Bom dia, pessoal! E aí? Mais um dia aqui no nosso canal! Mais uma aventura! E se conseguimos! Conseguimos a senha para fazer o Agulhas Negras. Até que, enfim, depois de três tentativas frustradas para conseguir a senha, o ano passado e esse ano, agora conseguimos. E, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está no cume, faltando apenas para os nossos 10 cumes do Brasil, o Pico da Neblina, o 31 de Março, e o cristal que a gente esqueceu de fazer quando esteve lá no Pico da Bandeira. E, se você quiser acompanhar essa aventura de hoje, é só continuar assistindo esse vídeo. Bora lá fazer Agulhas Negras com a gente? Agulhas Negras com a gente? Música Se inscreva no canal. 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 E a magnífica, exuberante Serra Fina. Se inscreva no canal. E a magnífica, exuberante Serra Fina. E a magnífica, exuberante Serra Fina. E a magnífica, exuberante Serra Fina. E a magnífica, exuberante Serra Fina, exuberante Serra Fina. E a magnífica, exuberante Serra Fina, exuberante Serra Fina. E a magnífica, exuberante Serra Fina, exuberante Serra Fina, exuberante Serra Fina. E a magnífica, exuberante Serra Fina, 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 exuberante Serra Fina. Obrigado.